O Senhor é a minha luz, a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz, a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é o meu refúgio e paz A quem então eu preciso temer O Senhor é a minha luz, a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz, a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é o meu refúgio e paz A quem então eu preciso temer O Senhor é a minha luz, a minha salvação O Senhor é o meu refúgio e paz A quem temerei O Senhor é o meu refúgio e paz A quem temerei O Senhor é o meu refúgio e paz A quem temerei